a galera tudo bem com vocês galera hoje eu não tô com nenhum produto aqui eu vou falar uma experiência minha que eu tive com o medicamento chamado buclina e até vou falar é porque muita gente conhece aí vem na internet eu até vi muitas pesquisas das pessoas buclina com complexo b engorda buclina com complexo b cria bumbum e eu vou falar um pouco sobre isso eu não sou médico tá eu vou falar a minha experiência porque eu vi né as pessoas falando ai toma buclina com complexo b você vai engordar eu gente eu tenho metabolismo muito acelerado então eu não engordo tão fácil e na verdade eu não posso e também não quero engordar eu queria ganhar um pouco mais de massa independente de com gordura ou massa mesmo e simplesmente dá uma engordadinha porque eu tava muito magro e aí eu comprei é a buclina e o complexo b e assim gente a buclina ela não é um medicamento que vai te auxiliar a engordar a buclina ela serve para estimular o seu apetite então assim é eu tomava ela antes das refeições antes do almoço e antes da janta e após as refeições eu tomava complexo b depois eu vou deixar aqui em cima um dos complexos b que eu já tomei eu vou falar dele e esse que eu vou falar não que ele seja ruim mas eu falo para vocês não comprarem porque ele não é completo mas voltando a falar da buclina com complexo b gente é ajudou eu engordei gente eu engordei eu engordei cinco quilos sabe em um mês engordei cinco quilos e assim eu percebi que sim ele aumentou a minha massa né ele aumentou a minha bunda não gente só que assim eu senti que deu um voluminho um voluminho tá gente porque porque ele agiu na minha massa do corpo todo então automaticamente ele deu um volume ele também ele não é para isso ele não vai te deixar com o bumbum na nuca se é isso que você acha se é isso que você quer se é isso que te falar não não é isso tanto para homem quanto para mulher ele vai aumentar sua massa corporal aumentou a minha a buclina com complexo b sabe somente a buclina eu também falo que vai aumentar assim a sua massa porque porque ela vai bom gente um bonito me chamou no atizá e aí parou de gravar então voltando falar para vocês então é só a buclina ela vai aumentar a sua massa assim tá pelo fato de que vai estimular seu apetite ela aumentou meu apetite sim ela aumentou sabe eu comecei a comer mais e com o auxílio do complexo b eu tinha mais vitaminas é no meu organismo o que também ajudou a eu ganhar mais massa então se vocês forem tomar a buclina associa ela com o complexo b vocês vão ver um resultado melhor somente a buclina vai engordar só que com o complexo b vocês vão ver um resultado melhor tá bom gente essa foi a dica de hoje é o complexo b eu tomava antes é não o complexo b eu tomava após as refeições e a buclina meia hora antes ela abriu seu apetite para você comer melhor e aí terminou de comer como complexo b porque aí já vai e você já vai fazer digestão do complexo b juntamente com a sua alimentação e em um mês é vocês pesa né antes de começar a tomar e vocês pesa e depois vocês vão ver que vocês vão ter ganhado massa assim não sei se cinco quilos mais ou menos mas vocês vão ter ganhado sim tá bom galera espero ter ajudado algumas pessoas né porque eu vejo aí eu vejo muita pesquisa das pessoas ai buclina engorda buclina queria bunda buclina isso não gente a buclina sozinha ela só vai aumentar seu apetite a buclina não engorda ela vai aumentar o seu apetite tá bom gente esse foi o vídeo a dica de hoje espero que vocês tenham gostado curte compartilha comenta e se inscreve aqui no canal tá bom gente até o próximo vídeo tchau 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 , tá bom gente tchau tchau! tchau tchau